Minas Minas ilhas amarela Tate portas abertas Pra morrer a gente e se amar Pela Anjos e Sanjos Oi, você é minha pichula Me deixa legalzão Não me sinto sozinho Você é meu chuchuzinho Music Is very good Com falso silbo Esse é o inglês de barulhos Mas comigo Ela não quer se casar Na Brasília Amarela com roda gaúcha Ela não quer entrar Vejam com chapa Desgraçada Não quer compartilhar A rara lindia Muito mais do que lindia Very, very beautiful Você me deixa doido Todo mundo doida Todo mundo doida Oh yes Oh no Meu doce O de coco Music Fiz variporretia Ela não mora Eu sou de Paraguai Eu sou de Paraguai Ela não quis viajar Eu sou de Paraguai Comprei um relógio Comprei um relógio Uma calça Comprei um relógio Duro se ela não calçar Eu sei que agora eu vou Não sei o que faço Dessa mulher eu conquistar Mas ela lindia Muito mais do que a lindia Very, very beautiful Very, very beautiful Uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh Você me deixa doido Eu sou de Paraguai Oh yes Ah, não Meu sul, sul, meu Eu sou de Paraguai Oh yes Oh yes Eu sou de Paraguai Eu sou de Paraguai Eu sou de Paraguai Eu sou de Paraguai É o maior sucesso do mundo!